Juntos aos canais de Rabilônia Recordando-nos de Ti Nos sentamos a chorar Os salveiros Pediam as nossas armas Recordando-nos de Ti Nos sentamos a chorar Cantai-nos Todos os dias Os nossos inimigos Cantai-nos Todos os dias Os nossos opressores Eles queriam que nós Todos os inimigos Como cantar Um cantico Dos senhores Terra extraña Se de Ti Eu me esquecer 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 Eu esquecer Eu me esquecer Eu me esquecer Eu me esquecer Envia-nos as nossas almas Recordando-nos de Ti Nos sentamos a chorar Cantai-nos, hoje em dia Os nossos inimigos Cantai-nos, hoje em dia Os nossos opressores Eles queriam que nós Os inimigos Como cantar Um cantico Dos senhores Que vai extrañar Se de Ti eu me esquecer Que me segue a mão direita Que me corre a língua Ao parar Se de Ti eu me esquecer Se de Ti eu me esquecer Não há um cheio da minha alegria Senhor Pede poucas Aos nossos inimigos Senhor Pede poucas Aos nossos inimigos Aos nossos opressores Quando eles gritavam A paz A paz A paz A paz A paz A paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL